Fala galerinha, tudo bem com vocês? Neno Sabinario novamente trazendo mais um vídeo para o canal. Vou tentar trazer um vídeo bem rápido agora, pessoal, falando a respeito das novidades que vão acontecer hoje, tá? Já teve atualização, já estou aqui na versão do jogo com atualização nova e eu vou falar para vocês o que está por vir, tá? Então, sem mais delongas, sem muita enrolação, vamos direto, rápido e... corte rápido, né? Pessoal, vou mostrar para vocês, aqui está liberado o patch notes do dia 29 de junho e eu vou passar para vocês as novidades que estão por vir, porque tem evento novo semana que vem, beleza? Então, bora dar uma olhada aqui. Vamos fazer uma traduçãozinha aqui, marota? Bora? Bora traduzir? Bora? Bora? Traduzindo... Olha a mágica da tecnologia. Então, vamos lá. Aprezados aventureiros, Infinity Magic Rain será atualizado oficialmente dia 29, então isso já aconteceu. 6h30 UTC, 12h30 da manhã, horário de Brasília, não, é... 3h30 da manhã, acho. Da manhã, isso. 3h30 da manhã, hora de Brasília, 12h30 a hora de Cuiabá, Mato Grosso. Só estou vendo Goiás, agora estou na hora de Brasília. Então, vamos lá. Na nova versão, atualizamos muito conteúdo, vamos conferir as novidades do evento. Então, o evento Specific Hero Type Rate Up está disponível por tempo limitado de 30 de junho até 3 de julho. Você pode ativar e desativar o evento manualmente. O uptag da sessão é Veneno, então eu já tinha falado para vocês, né? Tem um vídeo que eu postei já mais no início da semana falando a respeito dos heróis, tá? A gente vai ter Verônica, Dakota, Magdi, Melot e Taff, tá? Excelentes heróis de Veneno. Eu, particularmente, vejo hoje o Taff um pouco abaixo dos demais, tá? E são todos heróis novos, tá, pessoal? Esses heróis são mais recentes, o Taff é mais antigo, né? É logo do começo do jogo, todos os outros heróis foram lançados posterior ao lançamento oficial do jogo. O Taff é o único herói que estava no jogo quando foi lançado oficialmente, no global, tá? Todos os heróis são novos, são repensados já com a experiência dos jogadores. Então, por isso que eu digo para vocês que eles estão um pouco melhores. Por quê? O Taff era um herói que foi criado originalmente sem a experiência, a vivência e sem a dinâmica do player utilizar o herói e depois passar o feedback, tá? Então, obviamente, os outros heróis estão um pouco à frente do Taff, embora ele seja um suporte muito interessante. Eu tenho somente Verônica, Melot e Taff, tá? Não tenho nem Dakota nem Magdi, são dois heróis que eu teria muito interesse em tê-los, tá? Vale lembrar sempre que o melhor herói de veneno é a Nita, mítico, que faz total sentido para times, tá? E aí a gente tem o Osso, que era um épico muito bom, só que hoje ele perdeu muita força justamente pela chegada dos novos heróis lendários, né? De veneno, que deixaram o Osso e acaba ficando um pouco, caindo um pouco de esmulto, né? Mafia é interessante também, Malassa é, digamos assim, a terceira no ranking dos desses épicos. Saiu o IC de verdade, eu não sei por que ele tá aqui, tá? Existem heróis de veneno melhor épicos, por exemplo, o Stan, eu acho muito melhor do que ele, ele não deveria estar aqui. Mas, whatever, bom, vou lá. O evento Menos Desejos de Lenda e Garantido está disponível de 4 a 7, as tentativas de sorteio diante do herói legendário garantido, Desejo Excelente Wish, desejo, você ter uma chance maior de pegar lendários garantidos com os Desejos Excelentes e Desejos Supremos. Então, aumentam as chances. Pessoal, esse evento é muito discutível, porque assim, não rola nenhum evento de premiação. Então, quando você abre essas runas, você acaba não ganhando. E isso é semana que vem, depois do pull que vai ter essa semana de veneno. Então, se você vai em tese abrir tudo aqui, tá? Você não vai ter pra abrir aqui. Só que as chances aumentam, tá? Eu já vi pessoas tirarem muitos heróis lendários. E, de repente, se você, e eu tô falando, é uma opinião pessoal sua. Neno, não quero nenhum herói de veneno. De repente, valeria a pena você tentar um pull aberto na semana que vem. Mas vale sempre lembrar, não rola nenhum evento associado ao sumo. Então, você perde recurso. Então, recomendo sempre que você pense muito bem e pense com carinho, beleza? Mas, assim, eu acho que vale muito a pena se abrir tudo agora no veneno. Porque você vai pegar heróis muito, muito interessantes, beleza? O que você faria pra passar o dia quente de verão? Pessoal, o dia quente de verão é o que eu tenho com o Yamaha. É sempre o dia quente de verão. E abre uma garrafa de refrigerante gelado na praia e prepare-se para aproveitar os eventos legais do continente Lowe. A festa de verão está disponível de 3 de junho a 10 de junho, às 12 do terceiro. Party Presents de 3 a 10. Faça login excelente para obter 5 runas excelentes. Um avatar exclusivo, né? Que é o Summer Party Avatar. Bem como um herói 4 estrelas, o Gora, tá? O Gora, pessoal, é aquele tubarãozinho da Undoculta, tá? Que eu, particularmente, eu considero ele o melhor épico pra comer sim, João. Você tirou um Gora, você tá suave. Ele vai te levar até o final da fase inferno tranquilo. Chegou na quinta fase, na sexta fase, no pesadelo ele te leva, tá? Chegou na fase 5, 6 do inferno, ele já perde força e aí você não vai usar ele mais, tá? Até no abismo da facção da Undoculta, ele vai te ajudar mais ou menos até a fase 10. Depois disso não te ajuda mais, tá? Então é um herói que você vai usar no começo do jogo e depois não usa mais. Até porque a facção da Undoculta tem muitos heróis interessantes, beleza? Então vamos lá. Beach Clear é um minijogo, tá? Esse minijogo, pessoal, é aquele jogo que você vai montando as pecinhas, tá? Ó, por exemplo, essa pecinha aqui, ó, eu quase não uso, não tem muita localização pra ela. Essa aqui eu coloco sempre aqui, assim, nessa posição, ó. Essa, ó, invertida dela, que é o contrário, eu faço isso aqui, ó. Essa aqui eu uso aqui em cima, ó. Essa aqui eu uso aqui e aqui. E a invertida dela eu uso aqui e aqui. E aí tem aquela, uma que é, uma peça que é assim, ó. Eu uso ela bem aqui, essas quatro peças. E eu acabo matando todo esse mapa com essa formação, tá? Então faça, faz muito sentido, tá? Você guardar suas runas pra abrir nesse evento aqui. Porque esse evento, pessoal, vai te dar muita, muita runa, tá? A gente tá percebendo aqui, ó. Tem muita runa que vai estar disponível. Então a oportunidade de você farmar runa aqui, tá? Então poupe as suas gemas, seus diamantes, pra que você possa utilizar aqui, beleza? E aí, pessoal, temos uma novidade interessantíssima, tá? Vai estar ocorrendo a onda do calor, tá? A hitway, de 3 de julho a 10 de julho, também durante o evento. Você vai ter a chance de participar e pegar várias recompensas. Terá ovo de dragão quatro estrelas, runas excelentes, terá diamantes, terão porções de experiência, runas supremas, tá? Ovo de dragão cinco estrelas e é exatamente isso que você tá vendo, tá? Um olho de dragão fantasma lendário, tá, pessoal? Esse olho de dragão fantasma você usa pra utilizar, pra habilitar um exclusivo de um herói lendário, tá? Vale o tempo lembrar que esse herói lendário tem que ser os heróis comuns, né? Tirados em runas supremas e excelentes de maneira normal. Então não serve nem pro Panda, não serve pro Pauline, não serve pra Esther e não serve pro Nandinho. E também não serve pros heróis que você obtém lá na cidade elemental, né? Que é o Donald Rebelle, o Gride e também não serve pra Catarina, tá? E pra Agatha também, tá? Então esses heróis você não vai conseguir utilizar o olho de dragão fantasma lendário. Com exceção desses, todos os demais você vai conseguir utilizar, vale muito a pena. Principalmente se você tiver um Risonja, tiver um Nidrold, tiver um Kinlan, tiver uma Singo, que são heróis que precisam, é bastante de exclusivos pra poder ficarem melhores, né? De forma geral, todos ficam melhores, mas tem aqueles heróis que são chave pro olho de dragão fantasma lendário, tá? E faz total sentido você lutar por isso. O evento, aparentemente, vai estar, vai ser possível fazer. Normalmente, pessoal, ele comba muito com esse próximo evento aqui, que é o Holiday Challenge, tá? Esse evento aqui é o desafio de férias, digamos assim, é o desafio que você vai comprando gemas, tá? Você vai passando fase e vai ganhando diamantes. Esses diamantes você usa pra dar bust aqui, pra aumentar a sua força, o poder do seu time, pra você passar nessa aqui. A informação que chegou pra gente é que esse evento, mesmo aquela pessoa que tá começando agora, não no comecinho, mas já tem uma ou duas semanas de conta, vai conseguir pegar. Então, cara, chance muito boa pra você pegar um olho de dragão fantasma lendário, que vai ajudar pra caramba na tua conta, beleza? Já falei aqui do Holiday Challenge e a gente vai falar do passe de férias, né? Esse passe de férias é aquele passe que você vai ganhar um olho de dragão fantasma épico e mais uma porrada de recompensa aqui que vale muito a pena. Se você tiver uma graninha pra colocar aqui, né, os 19 dólares e 99, dá pra comprar o recurso. Eu acho que é legal se você tiver, tá, interesse. Inclusive, eu sempre recomendo, eu sou, eu tenho um promo code, tá, do Aptoide. Você utilizando o Aptoide, você vai ter um desconto. Falando nisso, deixa eu ligar aqui, né, o meu, o meu, o meu, aqui ó, pronto, tá aqui embaixo ali, ó. O promo code Neno Sabido, se você utilizar o promo code Neno Sabido com o aplicativo do Aptoide, você terá 5% de desconto na compra, tá, e você ainda tem possibilidade de cashback de 10% a 20%, tá. Então, leve em consideração, se você for investir no jogo, utilizar o aplicativo que você baixa no link na descrição do vídeo, tá, pessoal? Beleza? Então, recado dado, vamos lá. Aqui também nós temos informação sobre o herói, o herói quest, né, o herói da missão de julho. Será a Vilete, né, pessoal? A Vilete é uma heroína muito, muito interessante da onda oculta. Então, a suporte muito, muito interessante. Eu acho que vale a pena você se esforçar pra pegar. Não é tão complicado pegar essas missões de herói, tá? Mas tem muita gente que passa batida, tá? Então, fique atento pra você não perder também, beleza? E aí usa os recursos novos que estão disponíveis agora. Foi acionado o botão limpar referência no Medical Clear. Medical Clear, cara, eu não lembro aonde essa função tá. Eu, de verdade, sinceramente, eu não sei. Mas já tá disponível. Depois eu vou dar uma procurada e trago pra vocês no próximo vídeo. Aumento os tentativas limitados de compra de energia na loja de Arena 10 para 99. Isso aqui a gente já pode ver. Deixa eu colocar aqui pra vocês. Vamos ver se eu consigo. Vou fechar aqui a captura da janela. Pronto. Tá na loja da Arena, né? Então, vamos dar uma olhada na loja da Arena. É aqui. Loja da Arena. Aqui, ó. Pronto. Já aumentou. Eram só 10, né? Agora com 99 vigores disponíveis. Então, isso é legal. Porque você vai poder comprar mais vigor caso necessite, né? Porque aqui é uma fichinha que você vai ganhando. E, de verdade, pessoal, ninguém compra o Okmin aqui. Eu, sinceramente, 6.400. É legal. É uma hora lendária que pode ajudar. Mas hoje o Okmin perdeu tanta força, pessoal. Tem tantos heróis que estão sendo lançados aí. Mas, assim, eu, de verdade, eu não tenho o Okmin na minha conta até hoje. E não faz falta nenhuma pra mim. De verdade. Tá? Não tá fazendo falta. Tá? Poderia ser... Poderia me ajudar. Sim, mas... Cara, 6.400 é muito pesado. De verdade. No começo do jogo, você não tivesse nenhum herói. Mas hoje tem tanto herói forte que você pega no começo. Então... Mas foi legal isso aqui. Porque figura é o recurso mais importante do jogo, tá? É figura e energia. Pra você formar. Beleza? Então, deixa eu voltar aqui pra falar a respeito das novidades. Deixa eu só habilitar a captura de tela. É isso. Opa. Não, não, não. Não, não. Eu errei. Eu errei. É aqui, ó. É captura de janela. Isso aqui. Pronto. Beleza. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí a gente tava falando aqui. Aumento de limite de line-up. Pré definido. Passando de 40 pra 70. Pessoal, isso aqui é legal, tá? Que é a quantidade de times que você vai poder definir, setar como padrão. Pra que você possa deixar pré-setado ali. Pra você poder fazer as partidas, tá? Regras de campeonato foram ajustadas. O aumento das recompensas do nível de campeonato. Concurso regular. Então, isso aqui para os próximos campeonatos vão acontecer. Regras de ingresso ajustadas. Agora, a aventureira pode ter até 10 ingressos durante o concurso regular. Os ingressos serão repostos até o limite no dia seguinte, tá? Então, legal. Você vai poder batalhar mais vezes. E foi reduzida as tentativas limitadas de compra do pacote geral exclusivo. Um pacote mensal de 3 pra 1. Pessoal, de verdade, eu não comprava esse pacote, tá? Esse pacote geral exclusivo. E, pra mim, não muda tanto essa situação. Mas, pra você, de repente, pode ser algo relevante. Beleza, pessoal? Mas, assim, o que a gente tinha que trazer de novidade em relação ao pet é isso. Hoje à noite vai rolar o Summon, tá? Eu desejo a você muito boa sorte. Que você possa ter Summos excelentes. Os heróis estão aí, né? Deixa eu só mostrar aqui pra vocês. Os heróis. Pra você que, de repente, está perdidinho no rolê e não sabe quais são. Deixa eu só sair aqui. Pra entrar no jogo e mostrar pra você. Os heróis são os heróis de veneno, como eu disse, tá? Nós teremos aqui, dos florestais. Nós teremos a Verônica, que eu já tenho. Muito boa heroína. Excelente heroína. O Taff, que também é muito bom. Mas é um herói um pouco mais antigo, né? Hoje, ele ainda até é muito forte. Mas, já temos counters pra ele muito eficientes, tá? E, acaba que tem outros heróis que fazem funções melhores do que o Taff hoje, beleza? Então, nos florestais, nós vamos ter esses dois heróis. Aí, a gente tem aqui, na Olho de Bruxo, nós temos a Melody. Eu acho que eu também já tenho, tá? Se vier um exclusivo, não vou achar ruim. Mas, eu prefiro, de verdade, os outros dois heróis que estarão disponíveis. Um é da Irmandade Sem Nome, que é o Magdi, tá? Que é um herói que eu quero muito. Até pra poder ajudar no meu time do abismo, da facção. Herói muito legal. E, a queridinha que eu quero, de verdade, é da Seita Eterna, é a Dakota. Eu tenho poucos heróis da Seita, tá? Eu tenho, é lógico, né? Eu já consegui pegar a Agatha, tenho a Sindu e o Kinlan. Eu não preciso de mais nada, praticamente. Mas, eu quero muito Mamuki. E, eu acho que o time perfeito, pessoal, o time perfeitinho aqui, é esse aqui, ó. A Sindu, Kinlan, Mamuki, Agatha e Dakota. Cara, esse time é muito quebrado, pessoal. Muito, muito. Dakota, de verdade, ficaria muito feliz de pegar a Dakota, tá? E, eu acho que, assim, é o time perfeitinho aqui da Seita Eterna, tá? Esse time aqui, gosto demais. Os demais, hoje, estão muito fracos. Ó, são os melhores heróis aqui, disparados, os melhores heróis da Seita Eterna, tá? Até a Madlane aqui, que é a mítica dela, não é tão interessante. É tão interessante, assim, tá? Mas, de verdade, a Sindu, Kinlan, Mamuki, Dakota e Agatha são os melhores heróis disparados aqui da Seita Eterna. Então, Dakota é a minha queridinha, é a quem eu espero pegar agora nesse evento de suma, beleza? Pessoalzinho, é isso. Vale sempre lembrar, aqui embaixo, ó, tem o promo code do Nenso Sabido. Você tem descontos de 5% nas compras pelo Aptoide, pelo aplicativo que você baixa no link na descrição do vídeo. Baixando o link do Aptoide, você vai ter 5% de desconto e você pode ter de 10% a 20% de cashback. Quer dizer, na hora que você compra, você ganha um recurso dentro do seu Aptoide, tá? Tem que, vale lembrar, você tem que baixar o Aptoide também. Se você tiver dúvida, fala com o Iago, até que é o Kira, ele manja muito disso aí, tá? Ele sempre faz compras, inclusive, pra comunidade, a galera que quer, de repente, investir, não tem um cartão de crédito. Ele faz esse meio de campo, tá? Ele faz essa organização financeira pra você, pra realizar as compras pra você. Entre em contato com o Kira. O link do canal dele tá aqui também, tá? Na descrição, beleza? Tanto o link dele, do Denis, do Felipe e do Icai, tá? São criadores de conteúdo que eu estou incentivando muito que façam conteúdo de qualidade. Estão fazendo muito, de verdade. Parabéns. Ah, e antes de mais nada, eu quero parabenizar também o Felipe. Eu não falei dele no evento que tava rolando, tá? Felipe, desculpa, cara. É que eu não vi que eu não rolei a barrinha do lado. Tava rolando um evento aqui do campeonato. E eu só falei do Denis, aqui na fase de grupo, ó. E eu falei aqui, eu cheguei aqui e falei a respeito do Omerfus, é o YouTube EBR, né? Que é o Denis. Ele jogou aqui e, infelizmente, perdeu pro Vidar. Aí eu cheguei no grupo 7, mas eu não falei, pessoal, no vídeo passado, do Lip. Aqui o Lip Game BR, o Felipe, tá? É um player que, assim, cara, tá jogando fino aqui do Infinity, tá? A gente tá bolando umas parcerias aí muito legais. Eu espero que dê tudo certo, tá? Denis também, e Iago. A gente, né, quer fazer uns negócios legais aí. Vamos ver se a gente reúne os criadores pra fazer um vídeo coletivo. Vamos ver se a gente pensa num negócio legal aí. Já fica a dica pra vocês aí que assistem o conteúdo, tá? Então, parabéns ao Lip, né? Avançou bastante, tá? E topou de cara com o One Star, cara. O Lip tirou One Star. Parabéns, de verdade, pessoal. Então, é isso, tá? Eu peço perdão pelo lápis, mas é que eu não tinha visto o grupo 8. Eu fiquei ficando escondidinho e eu acabei não arrancando pro lado aqui, eu não vi, tá bom? Mas é isso, pessoal. De verdade, muito, muito obrigado a você que tá assistindo nosso conteúdo, tá curtindo nosso trabalho. Tá, falta muito poucos inscritos, tá? Pra gente bater a casa dos mil inscritos. Considere se inscrever no meu canal e manter a inscrição, tá? Tem galera, tem gente que tá tirando a inscrição. Então, acho que esses caras tão falando, não, vamos deixar o Neno esperar um pouquinho mais esses mil inscritos. Tá, mas vale sempre lembrar, pessoal. Eu falei e eu prometi e vou cumprir. Quando a gente bater os mil inscritos, eu vou fazer um sorteio de cinco aprimoramentos de conta, tá? Das pessoas que colocarem a hashtag, eu quero aprimoramento de conta do Neno Sabido, no vídeo lá dos mil inscritos que eu coloquei já tem alguns dias, tá? Então, é isso. Vamos acelerar aí pra gente bater esses mil inscritos. Vai me ajudar, cara, de verdade. Se você gosta um pouco do meu trabalho, se você respeita aquilo que a gente faz, né? Mesmo não estando com a qualidade que você gostaria, faça isso pra dar essa força pra gente. Beleza? Muito, muito, muito obrigado a cada um de vocês, tá? E muito boa sorte hoje no Sumos. Fica com Deus, um excelente dia e tchau, tchau. Fui! 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 Fui!